para a gente poder entender isso a gente tem que começar a listar algumas coisas para que fique claro, é como se você fizesse aqui, e eu vou fazer isso com você um pequeno mapeamento do que nós podemos enxergar do momento atual para tomar novas decisões está entendendo isso? quando nós temos clareza dos nossos desafios isso significa que nós não estamos mais rodando a ESMO, o que são os meus desafios? todos nós temos um desafio, seja um novo emprego, seja a busca de um emprego seja eu trabalhar para conquistar a minha casa, seja eu buscar os meus sonhos, ter o meu carro, eu buscar dentro de mim uma cura interior, eu quero ser melhor, eu quero mais condições, mais conforto para a minha vida, ou seja cada um no seu cada qual do seu próprio desafio, aquilo que te motiva, que você tem vontade, vontade e não deseja, conversando com o mentor recentemente ele me disse a diferença de desejo e a diferença de vontade, deseja tudo aquilo que quando você conquista ah, nem quero mais o emprego dos sonhos que quantas pessoas eu não não vejo conseguindo entrar nas empresas que tanto queriam, que tanto desejavam, quando entrou o primeiro susto que tomou, o primeiro vento que deu a primeira dificuldade que aconteceu já, bum, largou porque era um desejo não era uma vontade quando é vontade, quando está dentro de você, você não quer perder por qualquer coisa, então você se desafia com saúde, com inteligência a conquistar aquilo a não dar aquilo de mão beijada você passa a ser menos reativo perante a vida você simplesmente não larga as coisas por aí você fica mais proativo sabe, o cachorrinho quando ele está comendo vai ali tirar a comida dele pra você ver não é assim? não tem hora que a gente vê alguém roubando a nossa comida a gente olha pra pessoa e não tem reação por quê? porque não tem desejo não tem a vontade era só desejo então esse é o ponto então os nossos todos nós temos grandes desafios a conquistar grandes desafios a ultrapassar aqui no desafio você pode colocar áreas da sua vida vou pôr aqui pra você anotar áreas da sua vida qual é a área da sua vida que precisa de mais foco qual é a área da sua vida foca em uma porque quando você conquistar tudo de melhor em uma única área você vai ter a certeza de que ela vai impactar positivamente nas outras áreas da sua vida mas você precisa pegar uma área de alavanca não dá pra você jogar as suas forças em todas as áreas simultaneamente não vai rolar você vai se dispersar e você não vai conseguir focar isso é você se restabelecendo como ser suas forças suas vontades isso precisa estar muito claro o desejo ele não traz uma clareza mas a vontade traz o que você tem vontade eu lembro que quando eu tirei a carta a minha primeira a minha primeira habilitação eu nunca na minha vida tinha pego um carro nunca nunca e quando eu entrei no carro a vontade que eu tinha de dirigir era tão grande mas era tão grande que quando eu peguei o carro pela terceira vez o instrutor virou pra mim e falou assim quantas vezes você dirigiu na vida? eu falei eu nunca peguei no carro ele não acreditou ele falou você tá brincando eu falei não, nunca peguei no carro cara, você se dirige como se você já tivesse uma certa habilidade um certo treino e eu virei pra ele e falei assim cara, só se for a vontade que é muita porque eu nunca peguei no carro então quando você tem vontade não é qualquer pessoa que vai tirar você do trilho não vai ser a Joaninha ou a Mariazinha que vai tirar você do eixo existem situações muito maiores eu vejo muitos profissionais largando as suas tarefas jogando fora as suas próprias conquistas porque acham que não tem força contra a pessoa mas o ideal não é você lutar contra a pessoa mas é você ser melhor a cada dia se reconhecendo entendendo quais são os seus desafios e mais do que isso anota isso os seus pontos de força ó quando você tem isso aqui ó desenhadinho pontos de força quando você tem as suas forças aquilo que te faz levantar aquilo que te fez chegar em algum lugar aquilo que realmente fez com que você conquistasse as melhores coisas e fizesse as coisas mais incríveis quando você tiver isso na frente você vai ver que tudo isso vai ficar muito mais fácil Patrícia mas eu sou uma pessoa que as pessoas tem inveja de mim todo mundo quer me prejudicar justamente porque eu sou bom no que eu faço continua sendo melhor ainda e esquece as outras pessoas foca apenas no que você precisa fazer você tem um desafio você escolher uma área você sabe quais são os seus pontos de força agora não se esqueça anote as suas insatisfações por que isso? isso aqui faz toda a diferença tá? você vai fazer assim pega uma listinha lá um papel mesmo simples mas se você de repente é mais analítico gosta de um Excel uma lista lá insatisfações quais são? ah eu não gosto disso ah eu quero isso ah eu tenho um problema com fulano eu tenho problema com ciclano ah o fulano me prometeu coisa e não cumpriu xpto pá 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 numa lista assim tipo mínimo 10 seria muito legal se você fizesse mínimo 10 na outra lista ao lado de cada insatisfação você vai colocar lá como posso resolver isso quais são as habilidades as armas as capacidades que eu tenho para mudar a regra desse jogo aqui e lista ao lado ah a minha insatisfação é a Joana me prejudicando como é que eu posso resolver isso bom a partir de agora eu não vou mais ficar olhando pra Joana Maria nem João a partir de agora eu vou focar nos pontos de força porque Joana e Maria e João não são mas lista você precisa ter clareza das suas insatisfações e eu vou te explicar por que porque nós temos alguns vícios comportamentais e as vezes a gente vive reclamando de algumas coisas que nem merecia reclamação mas o fato da gente ter vontade de reclamar é tão grande que a gente fala só que isso te chuta total pra longe dos objetivos que você deveria ter hoje e conquistar e mais aumenta o problema que você tem com as pessoas que estão ao seu redor e ainda abre campo pras pessoas te prejudicarem de graça por que? porque você tá distraída com coisas que não vão te fazer crescer tá dando pra entender? e olha só um outro ponto aqui é uma das coisas mais importantes que eu quero que você anote quais são os riscos que você tem se você não trabalhar os seus pontos de forças quais são os riscos quais são as maiores fraquezas que você pode hoje exercer e não fazer aquilo que precisa ser feito o que você vai perder com isso quais são os riscos emocionais físicos e psíquicos que você corre se você continuar nessa vibe de tá dando tanta camisa pras outras pessoas que não merecem anote por que anotar? quando a gente anota quando a gente escreve a gente se conecta com aquilo que nós estamos fazendo quando a gente pensa pô a gente tá ainda mais hoje em dia você pensa tá no celular já se distrai você tá conversando com uma pessoa você pensa uma coisa aí vem uma outra pessoa te fala uma coisa aí você já esqueceu daquilo que você tava pensando quando você tira um momento pra você e que você anota que você mapeia que você começa a escrever o que você realmente precisa pensar oxigenar mapear resolver fazer solucionar você não sabe a força incrível que isso tem é linear pra nossa vida isso dá uma clareza isso dá uma direção absurda porque a gente passa a começar a mudar a maneira com que nós estamos pensando isso é uma ferramenta que te ajuda a se conectar com quem você é e com aquilo que você realmente precisa fazer quando você precisa mudar algum comportamento já é difícil porque sua mente fica brigando com você o tempo todo não você não vai ali você não vai fazer aquilo você não vai fazer isso e assim xpto quando você muda um comportamento abruptamente é muito pior porque isso gera um desgaste uma insatisfação uma irritabilidade muitos hoje dentro do ambiente de trabalho estão mudando abruptamente os seus comportamentos de forma forçosa então isso faz com que as nossas relações no cotidiano não sejam assim digamos tão amistosa o ideal não é você acreditar 150% em cima de uma pessoa é bom você sempre dar o direito de se questionar de olhar pra dentro de si e falar peraí quem é essa pessoa por que ela age assim por que ela age assado por que ela desperta em mim onde ela pode me ajudar onde ela pode me atrapalhar quando você entra numa posição mais estratégica eu sei você vai falar pô Patrícia mas parece cansativo tal é um saco isso é muito mais cansativo você andar a esmos e fazendo o que de qualquer forma de qualquer jeito não querendo entender quem é você na fila do pão não querendo entender você frente a essas relações do que você ter que pensar mais sobre as coisas a sua volta tudo no começo todo início ele gera um pouco mais de desconforto mas na hora que você começa a ter resultados mais consistentes que você começa a perceber que uma mudança de postura sua que uma mudança de pensar sua ela tá começando a reverberar impactando no todo onde você vive é muito mais interessante o que nós estamos deixando as pessoas fazerem a que ponto as relações são qualitativas ou quantitativas de repente eu também estou me juntando com alguém que tá me roubando minha energia e eu tô achando que eu tô ganhando e tô achando que eu tô ganhando pelo prazer do momento mas será que se eu tiver tudo isso aqui mapeado eu vou continuar deixando essa pessoa fazer o que ela quer falar o que ela quer e eu vou ficar aqui ouvindo tudo isso então nós precisamos entender que as nossas relações elas não são apenas com o meu vizinho da mesa o meu liderado o meu líder são todos inclusive aqueles tão distante de nós ainda que eu faça aqui home office que você esteja na minha casa eu não tô nem aí porque tá acontecendo na empresa não você está correlacionado energeticamente financeiramente se a empresa cai lá do outro lado você também cai estamos nos relacionando o tempo todo e aí como essas pessoas elas impactam positivamente ou negativamente em nossas vidas então é mais ou menos assim quanto mais eu tenho clareza dos meus desafios dos meus pontos de força quando eu começo a entender as minhas insatisfações e começo a prestar atenção se elas têm corpo ou não se elas merecem o meu tempo ou não e mais do que isso quando eu entendo quais são os riscos que eu estou me colocando perante a esse meu comportamento atual ou até mesmo de deixar as pessoas terem tanta força em cima de mim assim aí eu te garanto que é um outro nível você entra num outro patamar nós estamos muito distraídos com coisas que não nos vão fazer crescer com isso as pessoas elas vão roubando a nossa energia o nosso tempo fazendo com que a gente não faça o que tem que fazer ou seja o primeiro foco nosso ele tem que ser nós mesmos o restante todo vem depois porque se você adoecer se você tiver desempregado se você não estiver performando se você não estiver evoluindo lá dentro quem vai estar sofrendo é você quem vai estar preso como se fosse com uma âncora é você e ninguém vai te tirar dessa só você mesmo então quando você mudar a forma de pensar ou um comportamento tanto um quanto o outro porque às vezes a gente não muda uma forma de pensar às vezes por um orgulho uma vaidade ou até mesmo uma insegurança talvez por medo a gente não quer mudar mas se você se colocar numa posição diferente e você começar a ter resultados diferentes você vai começar a pegar um certo gosto pela coisa você pode até que tá interessante é importante Obrigado.